Fala galera do canal do Toguro, hoje a gente vai fazer uma surpresa, trouxemos uma colega de trabalho Ô, que porra Fala galera do canal do Toguro, hoje vamos fazer uma surpresa pra ele, trouxemos uma colega de faculdade E a gente vai entrevistar um pouquinho ela, fazer umas perguntas, vai ter pergunta polêmica né gente Eu já tô pensando em algumas aqui ó, na maldade aqui ó Enfim, vou apresentar ela aqui, pedir pra ela subir Juliana, não tá com ciúmes não né? Eu vi, minha espéria Eu vi uns horários de ciúmes aí hein Claro que não, eu sou amigável Oi, você pode se apresentar, Andressa Olá, eu sou Andressa, tenho 21 anos, venho de diadema e estudo nutrição Entendi, você é bem nova, como que funcionou assim, vocês estudaram como juntos O Toguro entrou quando eu tava no segundo semestre de faculdade e eu comecei bem nova Tá bom então, vamos sentar ali com as meninas Diga uma coisa, não se assuste tá, com a nossa querida pipoca porque... Você tem o meu pico né? Você tem o meu pico né? Sério, deixa eu ver Meu Deus, que eu falei, eu avisei, eu avisei Sente o meu, não tem nada, mas eu sinto o seu Antes de perguntar sobre, sobre como foi você e o Toguro tipo né, a faculdade de vocês Posso fazer uma pergunta pra você dar uma opinião? O que você acha do Toguro com a Paraguaia eles fazerem Toguritos? Acho maravilhoso Toguritos, Toguritos Pra iniciar né? Pra iniciar, pra iniciar Eu quero perguntar uma coisa O Toguro lá na faculdade pegava muito as meninas da aula Eu particularmente não via, então Mas você sabia, Júlio então? Era em off O que você sabia né? Então, tinha, tinha alguns rumores, mas eu nunca vi Ele era mais de boa, reservadão Ele era, ele dava as escapadas dele Ah, então você sabe Resumindo, ele... Não, mas eu também é Ele é meio mineiro, ele come quieto, ninguém sabe Ninguém sabe que ele pegava, deixava de pegar na faculdade Quem come quieto, come sempre Ei! Porra essa porra Quer dizer o que com isso? Que... Ele tá certo de ter feito o que ele fez Tem alguma coisa aí né? É, eu tenho uma pergunta Na verdade eu tenho duas A primeira é... Como eram as notas dele? Bom! E a segunda... É se você já ficou com ele Nossa, você saiu de... Boa lei! Se ele já escapou né? Porque ela falou que ele dava umas escapadinhas É, então Você já ficou com ele? As notas dele, eu acho que eram boas assim Eu acho que só teve uma matéria que ele foi de DP Mas ele conseguia desenrolar assim Ele ficava estudando no tablet dele Conseguia tirar umas boas notas Assim, não era aquelas notas assim Mas... Eu vou passar Você ajudava ele a estudar? Não! Acho que eu nunca ajudei ele E eu nunca fiquei com ele Rola muita putaria na faculdade? Eu acho Ah, nas festas rola Então eu quero fazer faculdade E como que era tipo a relação dele com os professores Com as pessoas... Tipo, todo mundo gostava dele na escola Como que era tipo... De amizade assim? Nossa, todo mundo Assim, quando a gente ia pro intervalo Eram várias pessoas querendo tirar foto com ele Já na escola ele nem tinha... Na faculdade Caramba Ele era conhecido lá Então... E com os professores ele era bem simpático Então os professores gostavam dele E nenhuma amiga sua dava pra ele? Ó, é verdade Tem que perguntar Tia, eu sou curiosa Porque a gente... Ah, eu não, mas a minha amiga já deu Não que eu saiba Se deu, não sei Nossa, a Toguro é quieto mesmo Tipo, ele é bem... Bem guardado... Reservado Ou não pode contar A galera da sala de vocês da faculdade tipo... Zoavam ele por ele iniciar os vídeos Porque era no início, né? Dos vídeos dele na faculdade Ou ele já fazia... Já tinha ficado famoso Quando ele tava na faculdade ele já era famosinho já É Já tinha... Eu acompanhava Eu acho que ele na época tinha 500 mil seguidores no Instagram Se eu não me engano Era no Facebook na época, né? Era Facebook, né? Era Facebook Era Orkut Não na proporção que é agora, mas já é estourado A galera sempre zoa Eu pelo menos na minha cidade quando comecei a gravar tipo... Que que ela tá gravando, mó zoado Aí depois quando você faz sucesso que você tem o reconhecimento Eles falam, ah não, eles começam a valorizar, entendeu? Só foi eu no começo ainda É, e hoje eu vim pedir pra repostar a story e não sei mais o que, né? Vem de ajuda vai ajudar Vem de ajuda Me divulga Mas o início está falando mal do nosso esforço, né? E você acompanha sempre ele? Tipo, desde que você conhece ele, acompanha ele? Acompanho Assim, não é sempre Porque aconteceu que eu trabalhava, fazer faculdade Então não dava pra me acompanhar sempre Mas de vez em quando eu acompanhava assim Os vídeos dele Ele ficou famoso e milionário, e você? Eu ainda tô pobre, tô estudando Ainda tô na faculdade Vai fazer faculdade de que ano? Tô terminando de nutrição Hum, que legal Boa Nossa, a nutricionista da outra pergunta Vocês dois se conhecem o bastante pra fazer perguntas um sobre o outro E daí tá torta na cara se ele errar Se vocês errarem, entendeu? Vocês se conhecem o suficiente? Acho que não Não? Porque assim, é tipo... Hora de ficar com o filme da menina Não 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 Calma, gente, né? Assinar amizade Aquilo, conhecer nova pessoa Não, pode Não, pode Não, pode Hora de ficar com o tempo Depois que ele trancou a faculdade Ele ficou muito... A gente ficou muito tempo sem se falar assim Então... Mas vocês eram amigos assim Sempre andar juntos Aí depois que foram... Sim, a gente fez trabalho juntos, tudo Você fazia... Respondia pra ele Porque ele não sabia Assim, como que não tinha tempo A gente... Eu e minha amiga a gente fazia o trabalho E ele imprimia E até encapava o negócio Ah lá Encapava Pergunta boa pra ele Quais são os seus planos aqui na mansão? E você pretende ficar quanto tempo? Eu vou ficar só uma semana Ah... Não Não Mas tem sempre pessoa... Eu vim pra ficar uma semana Faz um ano Que eu tô aqui Eu... Eu também Depende dos nossos planos, né? É... Então... Então, na verdade... É... Ele colocou um negócio E eu falei assim Ah, eu queria Sobre engajamento de Instagram Tudo, né? Aí eu falei Ah, eu queria Aí ele falou assim Ah, então... Vem pra mansão e tal Eu falei, ah, tá bom Uma coisa diferente Porque eu não tô acostumada com esse meio assim De treinar essas coisas Não... Eu acho que o máximo que eu fiquei numa academia Foi um mês Crescer nas suas redes sociais Oi? Isso Né? Quanto você colocou aqui? Eu coloquei Coloquei 350 Nos dois, né? Nos dois Tem pouco tempo Vai que vai que vai que bota Vai colocar 200 em outro Olha aí É tão grande Que não cabe nem no... Com licença, viu? Um cabelo fica aqui, ó Ó, pode dar um tapinha na mão dela Se você quiser, tá? Ou no bumbum Você escolhe Gostei Gostei Aqui também é grande Tem um pouquinho só E ele já sabe que você tá aqui? Já sabe que você chegou? Não, surpresa Ainda não Decidimos trazer ela tipo de surpresa pro Toguro E... Vamos ver a reação dele Que ele... Não precisa Ele é uma fofa A fofa Mentira Eu tô com Toguritos Eu tô com Toguritos Posso fazer uma pergunta pra você, Juliana? Posso fazer uma pergunta pra Juliana? Quando foi que você se relacionou com o Toguro, assim? Quando que você namorou com ele? Eu não sei Desse jeito Eu sei que você é a ex dele, tá certo? Mas de quando? Como é que foi? Eu queria saber Eu queria saber Não, não, não Eu queria entrevistar com ela Então... Conta pra mim depois, então Bora lá pro Toguro O público vai querer saber No próximo vídeo, entrevista com a Juliana Fiquei curiosa mesmo, eu não sei Bateu curiosidade Então Tô louca Você quer me fuder? Tô no pump, hein, porra Tu quer o quê? Tu quer falar a verdade aqui na frente da câmera? Não Amiga, é mó da hora aí E aí? Fica com o seu filho do Tog, hein? Fala aí na câmera aí agora Não, não é sério Me respeita Tá entendendo? Vou começar mesmo Eu vou começar mesmo Não, não, não Associa, associa Associa, associa Associa, associa, associa Associa, 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 associa Associa, 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 associa Associa, 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 associa Associa, associa, associa Fala aí, ó O público quer saber O público quer ver O público quer saber O público quer saber Não tem ideia Não tinha louca Não tinha louca de pré-trainer Fala, ex do Toguro Modelo de topo de Paris Guai Fala, gringa Ei, 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 ei Ei, ei, ei Não dá pra zoar O que você tem de Paris Guai? Paris, nós é Paris Guai Cadê? Paris Guai Pará, oi Paris Guai O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu ia falar com o gôrido pesando. Eu ia falar com o gôrido pesando.